Que três crianças disseram ter visto a imagem da Virgem Maria. Cem anos depois, a mais profética das aparições é comemorada com uma grande festa e atrai para terras portuguesas o Papa Francisco e muitos brasileiros. Ainda em Brasília, Sônia e Ângelo já sentiam a vibração de Fátima. O que a gente sente muito em Fátima é a fé do povo. Porque não é gente assim de posses, a gente vai vendo aquelas pessoas mais humildes, às vezes sem sapato, às vezes ajoelhados, engatinhando no chão. De Fortaleza, no Ceará, saiu Eliana, cheia de entusiasmo. E junto comigo vou levar 23 pessoas que levam também na mala. Muita esperança, muita gratidão e pedir bênçãos também. Mas é de Juranda, no interior do Paraná, o brasileiro mais esperado para a celebração. Lucas, um menino de nove anos. Em 2013 ele caiu do... Em cima de... Há oito anos, Eliana perdeu o filho de 19 anos de câncer. E aqui redescobriu a vida. Viver momentos finais com o amor da sua vida. No hospital você fica... E as lembranças boas dele voltaram à memória? Totalmente. Um abraço que eu nunca vou esquecer. No santuário que recebe mais de 5 milhões de fiéis por ano, o Papa Francisco está indo direto para a capelinha, construída no lugar onde as três crianças disseram ter visto a mulher vestida de branco, com um manto na cabeça e um rosário nas mãos. Declarações que provocaram muita polêmica no começo do século XX. Na multidão de 500 mil pessoas, muitas não contêm o choro. Nem Eliana. Os peregrinos estão por toda parte buscando os mistérios de Fátima. Na igreja do Rosário e na estrada por onde andavam os pequenos pastores. Lúcia, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta, de 9 e 7, estavam pastoreando ovelhas quando tudo aconteceu. As visões duraram cinco meses e envolveram muita gente da aldeia. Foi exatamente aqui que Maria teria sido vista pelas três crianças, em cima de uma árvore azinheira, e teria passado as mensagens que se tornaram um dos grandes mistérios do catolicismo. As três partes do segredo de Fátima foram reveladas a vários papas e mantidas em segredo durante muitos anos. Maria do Fetal, sobrinha de Francisco e Jacinta, conta que os meninos passaram a rezar o dia inteiro, até serem contagiados pela febre espanhola, que matou milhares de portugueses. Rezavam com muita fé, sobretudo o Francisco, a irmã Lucia diz que o Francisco escondia-se para rezar sozinho, depois das aparições, porque antes das aparições, o Francisco era terrível. Francisco morreu neste quarto, em 1919, dois anos depois das visões. A irmãzinha Jacinta morreu um ano depois dele, num hospital de Lisboa. Única testemunha que permaneceu viva por mais tempo, Lúcia entrou para o convento. Em 1941, a pedido da igreja, escreveu sobre as aparições e o que a Virgem Maria teria dito em segredo. Seus escritos foram sendo revelados, aos poucos, pelo Vaticano. A primeira parte falava das visões do inferno. Sobre a segunda parte do segredo, Lúcia escreveu que Maria, além de anunciar o fim da Primeira Guerra Mundial, teria previsto outra guerra. Esta revelação foi feita já com a Segunda Guerra Mundial em ato. Mas o segredo de Fátima nunca deixou de despertar curiosidade e especulação. Só no ano 2000, o Papa João Paulo II decidiu revelar o conteúdo da terceira parte do segredo, que, para ele, podia ser interpretada como uma previsão do atentado que sofreu em 13 de maio de 1981. Eu acho que esse centenário da aparição de Fátima pode nos levar a refletir o que nós queremos, o que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, para esse mundo, o que a gente quer deixar para quem vem a seguir. Uma Maria de Fátima muito querida por brasileiros e portugueses também está na festa de Nossa Senhora. E, como tantos nessa multidão de devotos, Fafá de Belém se comove. O que te faz emocionar? O que te comove mais? O que não se explica. Entre o que não se explica está a recuperação de Lucas, realmente vista como um milagre pela Igreja Católica. E é por esse milagre que os pastorinhos Francisco Marto e Jacinta Marto foram ontem canonizados na presença do menino e de seus pais. E definimos, como santos, os beatos, Francisco Marto e Jacinta Marto. Mais um momento de emoção na grande festa. Durante a noite da sexta-feira, na esplanada portuguesa, milhares de velas homenagearam a santa. O Papa Francisco rezou o rosário. A imagem da Virgem foi carregada em procissão. E todos os cantos, todas as preces foram para ela. Fátima. E todos os cantos, todas as preces foram para ela.